... Oi Gerontão! Shark é Firme tocando mais uma vez o terror no litoral nordestino Mais uma transmissão da Shark é Firme aqui do Natal da Carvalheira Se identificar a presa, pode falar pra Lega Tata Vai deixar o Lega pegando fogo hoje Não! 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 E aproveitou do galegão e foi embora, hein? Assim não dá, hein? Se eu falar que eu conheço o Lucas Chá, que eu pego qualquer mulher de recife. Você é a figura ilustre do Vale Night hoje aqui no Natal da Cavaleira. E você vai fazer o quê hoje? Só com uma unha, observar, pessoal. Eu vou mostrar aqui o que é observação. Epa! Calma! É o Cardume, é o Cardume, é o Cardume. Não é o Cardume passando, não é o Cardume passando. Cardume, já se liga, é o Cardume! Epa! Gostei de você! Não, calma! Felizade, como é o seu nome? Vai, vai, vai. Calma, pode trazer a felicidade para o seu Natal. Rapaz, sou casada! Calma, porque esse carro é muito quente, meu irmão. Vem para o Shark Attack. Fugiu! O que vamos? Tudo certo! Perfeita pelo verão aí, galera! Bebida aí! Carvalho! E aí, jótope e chokes! Que sucesso aqui, Rosinha! Mais uma vez aqui na noite mesmo! Tô adorando a festa! Calma, 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 calma! Vamos completar o ceneto da nossa vida! Vamos completar o ócio, né? Bem gostoso! Obrigado, viu? Obrigado! Acho que a minha chave tá pagando comigo! É a bebida! A bebida que é gostosa! Tá legal! Tá legal! Opa! Pelo amor de Deus! Desse jeito você vai matar a galera do coração! Vou botinho, vou botinho aqui para a turma! Pelo amor de Deus! Quanta saúde! O povo pode trazer a festa para o seu Natal! Olha agora! Deixa eu, meu neto! Calma, calma, calma! Pra ficar, cara! Que gostosa de fato! Só pra você ter um problema! Gostei de recuperar o goleiro! Sempre! Como que? Para mostrar realmente a felicidade! Eu não sei como é que eu como essas coisas! Eu tô muito mais feliz que eu tô na companhia de vocês Oxalá, se você vai ganhar logo Beijo, beijo, beijo na bochecha A bebida, girada A bebida Show, irada, top, perfect Eu gostei pra caralho Nada melhor do que uma avaliação feminina Maravilha, é perfeito Ó, sensacional Décimo primeiro ano do Natal Ainda bem que tá tendo uma brincadeira aqui com o Raulinho Que faz a diferença É pau Música 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 Pai, cara, é esse a todo de vocês que estão Música Padre cavaliere Música 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 Obrigado.